Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Eu pus pra apertar pra falar, não tava, eu pus pra apertar. É pra apertar, aí você vai apertar o U, entendeu? Porque o pessoal aí é... Acho que melhor o P, eu acho. O P, você mudou? Acho que é o P. T? Não me lembro, acho que é o T. É, no caso é o U, meu, pra falar. Aí aparece o sinal do headset ali no canto, ó, tá vendo? Ah, deixa eu ver, ó. Ah, é mesmo. O meu também. Então, isso aí é... Porque, tipo assim, se você deixar pra falar direto, o pessoal é meio cabreiro, mano. O pessoal começa a xingar o C. Ah, os caras xingam muito, mano. Ah, mas pegou o mesmo cara, ó, o Prado. Ô, o mapa, hein? É isso? Ah, então você carrega a nós aí, cara. Não, o Prado pode decarrega, eu não carrego, não. Faz favor, carrega a nós aí. Outro dia eu carreguei aqui. Nossa, eu matei, fiz quase 5k. Eu vou... Olha aí, gente. Eu acho que eu não tô... Deixa eu ver. Vou pegar a tweetinha. Pegou ela. Ok, morrozinho aqui. Não, pera. Deixa eu ver melhor o Sled. Quebrar alguma salpão. Ah, você tá com o... Sled. O Sled é bom pra caramba. A arma dele é quase zero de recuo, né, mano? Dá pra fazer uma brincadeira da hora, hein? Eu jogo sempre no ataque dele e defesa recuo, porque eu gosto da arma do... Entende. Entende. Bom, nós vamos atacar, então, agora é... Mesmo quando eu jogo no PS4, eu... Jogo muito... Você joga no PS4, então? Jogo no PS4 também. Jogo muito de recluta no PS4. Jogo no PS4, então, eu vou deixar você carregar a nós. Não, não tem nenhum, cara. Eu sou ruim. Quando eu... Até um dia que eu tava jogando, mas era mais no começo. Eu fiquei junto com os cinco caras da outra equipe, era só jogar no C4 e matar eles todos. Eu comecei a atirar igual a louco, mas não acertei nenhum. É o seguinte, toma cuidado com o TK, né? Por aqui vai ser curado. Ó, o Prado já tá indo dando a cara, já. Só que ali... Não vai ter jeito, cara. Aí é difícil. Entrada principal não rola, não. Acho que é mais aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, cara. Opa, tem um cara aqui comigo. Não abre a porta aí, cara. Vamos lá, aquele balaço. Bah, vou dar uma olhada. Espera aí. Eita, porra. Parece que eu caio. Vai estragar a vista dele, fica muito procurado. Ele nem conversou com ele. Só tá quem? Só nós dois? Não. Tem mais um cara. Deixa o burrado, nós. Melhor sair burrado. Ah! É, tá um aliado. Eu ganhei o C4, foi chamei a atenção do cara. Eu fui feliz, já falei? É. 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 Cuidado, falta um buraco na sua direita aí, tipo em cima da escada aí, ó, viu? É uma câmera explotando, eu, meu. Vai por cima aí, estouro o assaltão. Alas, lá do outro lado tem... Alguém tá na câmera aí para dar um apoio? Deixa eu ver. Não tem câmera, não tem como olhar. Dá para olhar só embaixo. Acho que chegou um cara, lá vem o objetivo. Ele tá perto daquele buraco lá, acho. Ah, aliados neutralizados. Dá lá não. Foi mal, time. É difícil defender. Tinha Valkyrie, cara. Não, agora não vai defender, quer dizer, é difícil atacar. Não, agora não vai defender. Agora é mais. Melhor. O rapazinho lá, eu falei, foi mal. O rapazinho colocou muito. Só que não fei nada. É. Eu acho engraçado essa gente. É, eu acho engraçado essa gente. Você tá lá. Todo mundo morreu. Só tava assim. Aí o cara começa a te expulsar. Mas ele mesmo não matou nenhum. Aí só porque você tá lá vivo ainda, ele quer te expulsar. Eu não aguento isso. Eu jogo sempre com os amigos. Aí na hora que os caras começam a expulsar os outros, se ator, a gente vai aqui com eles. Não, mas eu já fiz isso. Aí, mãe. Defenda a localização das bombas. Defenda a localização das bombas. Reforçando a parede. Não, não. A parede. Não tem quebem. Vai ficar a curaça do cabelão aí. É. Vai lá. Ah, pega a do lado da bosta dessa linha. É a mãe dela. Ah, mãe. Eu vou te dar saudade. Você pode ficar ali, que você acha que eu quero? Cuidado com o gás, hein? Vamos usar uma nova tática aqui, ver se funciona. Tomar cuidado com o coiso lá que... O som muda muito do jogo, do PS4 pro PC. O barulho é muito mais alto aqui. É. O problema é que... Os caras vão vir cabine de avião, tem certeza. Não tem ninguém aqui. O cara tá com coisa, que me chama aquele bicho lá que... O cara tá atirando pela janela do coiso, tentando varar. O cara tá atingindo pela janela, né? O cara tá atingindo pela janela do coiso. O cara tá atingindo pela janela do coiso, mas... O cara tá atingindo pelo cabelo? Tá com você? Tá, progresse. Tá na cabine. Ele tá na parte municipal? Uhum. Tá na cabine aqui. Calvou ele aí. Eu vou morrer agora. Cadê? Essa fumaça, cara. Se eu tivesse corrido antes. Do lado de trás. Ixi, tá vendo montanha. Tá todo mundo aqui, ó. Calce. Os caras, tipo... Lá vai o Grazi, hein. Lá vai o Grazi. E vai jogar com o Marci e vai entrar. Tem um dando volta nas suas costas também. Boa. Nas costas tem. Boa. É o Grazi. É o Grazi. É o Grazi. É o Grazi não. Ele tá atrás. Tá atrás. Tá atrás? Tá. É aquele Jacal. Ele tá atrás. Eu vi ele dando volta. Desculpa. Deixa eu olhar as câmeras aqui de novo. Quebraram tudo. Ó, não. Caraca, velho. Ele tá atrás, tenho certeza. Ele tava passando por baixo. Tá de trás. Tá de trás. Confia. Tá atrás. Pode confiar. Ele vai plantar e jogou a fumaça. Tá plantando, tá plantando. Tá plantando. Não deu. Mas jogou muito. Jogou muito. Carregou. Ele tava no pix aí que não deu, cara. É um agente que odeia o Jacal. Acho que ele é muito apelão. Tinha que ter um tempo pra parar de rastrear a gente. Aquele rapazinho lá saiu, você viu? O que falou que eu joguei mal pra caramba. É, os caras começam a perder só. Ah, não. Fica até o fim. Cê é louco, velho. Vai, dá? Ô, eu fico tão tenso. Em falar nisso eu tô gravando, viu? É. Eu fico tão tenso que eu chego a me dar dor nas costas de tensão, cara. Só pra você ter noção. E eu suvo a mão. Nossa, dá uma suada. Nossa, fala pra você. Eu fico louquinho. Eu sou pior do que você. Meu coração acelera. Quando eu comecei a jogar esse jogo, quando eu ficava por último, eu me matava pra não jogar contra os caras. Quase que eu desmaiava. Coração acelerava pra caramba. Você é o bonde do recruta? Porra, eu ia de recruta também agora. É, mas eu não jogo bem de jeito nenhum, né, velho? Mas assim... É... Vai ser complicado, mano. A gente tá... Ó, a gente perdeu duas já. Pra ganhar essa daqui só... Só se a galera jogar. Só se esses... Porque entrou um novo aí, né? É. Só se esse cara aqui entrou aí dá aquele apoio. Porque eu só... Uma vez eu tava jogando com os amigos, e a gente tava jogando ranked. Nós tava perdendo, já tá 3 a 0. Todo mundo foi de recruta, mas virou o jogo. Nós encheu os bagulho de arame. Mesmo lugar da primeira vez. Mesmo lugar? Lá em cima? Na parte de cima? Aqui ó. Não. Achei. Caramba, eu passei pelo bagulho e não vi. Os caras já começaram a atacar, mano. Ali os caras também cabreram um com o outro. Não sei por que. Nossa, joguei granado, joguei granado. Achei que era eu. Não, foi eu. Apertei botão errado. Tô tão... Desesperado aqui que até botão errado eu apertei, mano. Pera aí, eu tava jogando bomba. Joguei bomba lá, pera aí. Deixa eu dronar aqui. Tchau. Boa. Eita, solta a frente o recruta. Solta a frente, moço. Oxi. Esse recruta é louco. Tô atirando e aventa na frente. Pera aí, cara. Eu vou jogar um drone aqui. Eu tô indo pelo mesmo lugar que eu entrei, viu? Dá uma dor outra vez. Tá. Vai ter gente lá, hein. Não tem ninguém comigo? Meu Deus. Tem buraco ali. Vale aí. Desculpa. G? Não. 6. E aí, você tá viva ainda? Eu tô. Tá vindo, mano. Vamos levar essa bagaça Foda, tem uma câmera aqui que nada quer para se desligar Tá comigo, tá comigo, anota o bomb Se tivesse com o desativador aí, dá para você entrar aí Pode vir no corredor Boa Tirei o chapéu do cara O cara moscou muito Fui muito ruim Nossa, que balita Aí sim, dá para virar Vamos embora Eu acho que vou de multe Nossa, está nas três O cara amarelo, né Foda Se nós pegar pelo menos aquele lugar que eles pegaram ali Já é alguma coisa Refartes essa pão aí sim Ô Javis, o pessoal está matando vocês? Foi os caras que saíram? Qual é que é? Tem que estar matando o cara que o cara está bravo Ele está bravo? É Ele está parado aqui Ah, tá, beleza Ah, tá, beleza Nossa, mano Você quer reforçar essa pão lá em cima Olha lá Reforçou aí, irmão Vou reforçar A parede está reforçada A parede está reforçada Com certeza vai ter glass Ô Javis, você tem biribim aí? É melhor não ligar os bomb Não Acho que não 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 Vai estar tudo no mesmo bomb É bom a gente já Não, eu vou lá para o outro Olha, eles já abriram lá Opa Eu tomei tiro aqui Nossa Parece que eu levei um balaço agora Eles abriram outra bomba, ô Javis Eu to aqui no outro bomba Cê da mãe Os caras tem um bom Tem um negócio aqui, cara Um drone Vai ser fogo ganhar Porque tipo Só está nós três E o Javis está junto aqui comigo Ele deveria Os caras estão vindo por trás, viu Só tem um cara aqui Levou mais um? Não Abrindo o pixel Ele está vindo por trás Por trás, Javis Onde é que você está mirando aí mesmo? Só que lá atrás Ah, levou eu Vocês tem que ir aí no corredor Vai para o corredor 1 Tem a porra de um drone me espoltando, cara Eles vão implantar, mano Vai É o Gleis lá Se ruxar, ruxa os dois Vocês tem que ir lá Tem gente aí? Tem Vamos ver se tem câmera Tem aqui Tem aqui, ó O cara tem que ir para a câmera Tem câmera para ver, né Por que o cara não desativou o bagulho? Olha o Gleis, o metral O Gleis já está aqui atrás, ó Vou jogar Ih, fodeu Sai, metral Ah Estava nas costas, mano Não tinha o que fazer Foi mal Não sei morrer do que jeito Tinha um Tinha um negócio aqui O cara jogou o fuso Se você ficar, você ia morrer do meu jeito Ah, só Tava nós três, ó Bom, galera Vocês viram que a gente tentou carregar Não deu Ainda consegui fazer alguns kills O Crazy também fez, mano Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Tamo junto, é nóis E valeu, Crazy Beleza